Ô, Dória, tô vendo aqui o seu, é, 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 o Bolsonaro, é, eu tô vendo o seu vídeo aqui, rapaz, é, é, que coligação é essa aí, rapaz, olha só, é, eu não ia votar em você, mas agora que eu vi isso aí, é, é, o, 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 o vídeo, rapaz, o vídeo, agora é que eu vi essa coligação enorme aí, que você fez, o meu voto é em você, é, eu vou até transferir aí, olha, rapaz, eu vou ver que você é ativão mesmo, hein, eu tô vendo aqui, parabéns, você é um rapaz que, que, é, que, ah, que gere pessoas, é, 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 é um, é um gestor de grupo, com certeza, o meu, é, o meu voto é em você, valeu, Dória, Acelera, rapaz Acelera, rapaz